What's that? Querendo ir além do TurboFrame lá com Hotwire, querendo evoluir mais um pouco? Vamos dar uma olhadinha agora no TurboStream e ver as magias que ele pode fazer pra gente. Aqui é o Chita, se você gosta do conteúdo do canal, curta, compartilhe, comente, se inscreva. Diz tudo isso, vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai seguir com aquele projeto que a gente já tava mexendo lá, do TurboDrive, TurboFrame, e agora a gente vai adicionar um pouquinho de TurboStream. A ideia aqui é mexer um pouquinho naquele CRUD onde fazia sentido usar o TurboStream, pra gente entender como é que ele funciona, talvez melhorar uma coisinha ou outra que a gente fez com o TurboFrame, e depois dar uma explorada um pouquinho além do TurboStream, pra entender mais algumas coisas que ele pode fazer pelo nosso projetinho. Então, Hotwire, Hotwire, Beleza. Hotwire Handbook, Turbo Handbook, perfeito. A gente tá vendo aqui o Turbo, e a gente vai ver aqui agora o TurboStreams. Beleza, 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 beleza. É esse carinha aqui que é o que a gente quer fazer. Service Site Templates, beleza. Vou deixar esses links aqui, pra quem tiver curiosidade, e eu vou usar eles aqui de guia. Então, primeira coisa, vamos voltar aqui pro nosso projetinho. Então, CD Desktop, qual que é o nome do projeto? Hotwire Blog. Então, CD Hotwire Blog. Beleza, eu sei que vai dar um outro erro lá que eu forçar dar erro durante o projeto, e vamos corrigir também juntos, beleza. Code ponto, abrindo, abriu, beleza. Limpa Rails S. Vamos ver se ele subiu. Beleza. Se eu não me engano, tinha um login de x-x.com, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. A gente tava lá com as funçõezinhas de like. Maravilha. Tá ótimo. Bem, se eu for aqui em artigos, eu tenho só um artigo pelo que eu tô vendo, e gostaria de adicionar um novo. Se a gente clicar aqui, ele vai expandir sem mudar. Gostaria de diminuir um pouco pra gente enxergar melhor. Perfeito. Vamos criar aqui um artigo só pra ver o que acontece. Isso aqui dá ruim. E aqui não aparece nada. Se eu der F5, ele aparece. Beleza. Vamos corrigir esse cara aqui usando o TurboStream. Outra coisa aqui, se eu der um destroy, também dá ruim. Tá bom? Então vamos lá. Se a gente olhar aqui no nosso ArticlesController, a gente pode olhar aqui no Create pra começar. A gente tem o nosso formulário de New que tá lá com o TurboFrame. E no Create vai fazer o sentido a gente usar o TurboStream. Porque a gente não precisa ficar trocando de um por outro. A gente quer mexer com vários, adicionar, tirar, remover, atualizar. A gente não quer simplesmente trocar por um volta vai, um volta alguma coisa mais estática. A gente quer uma coisa um pouquinho mais dinâmica. Que no caso aqui vai ser. Então, quando ele der certo. A gente vai colocar aqui no nosso RespondToDoFormat. O nosso, opa. Eu vou fazer primeiro isso aqui. O nosso Format.TurboStream. Perfeito. Isso vai funcionar? Ainda não. Quando a gente coloca esse cara aqui. Ele vai chamar um. Vou chamar assim uma View. Que vai ser o nome da nossa Action. Então. Se a gente for aqui nas Views. Articles. Eu vou criar aqui um. Create. . Turbo. . . . Ele teoricamente tem que chamar esse cara. Então. Se eu colocar aqui um. Binding. . Break. Teoricamente. Ele tem que parar aqui. Beleza. Então. Vamos ver o que acontece. Eu vou tentar criar outro de novo. Beleza. Deu errado. Perfeito. Apesar de ele ter dado certo. Ele simplesmente não fez nada com essa informação. Mas está lá. Então vamos apagar. Por que? Porque a gente já tem outros caras definidos. E aí. Se eu não me engano aqui. Vai bastar a gente. Trocar a ordem. Ao invés de html. Deve funcionar. E deve funcionar. New. FFF. Vamos ver. Não. Eu estou errando alguma coisa. Mas. Beleza. Vamos de novo. Em articles. Em articles. Create. . TurboStream. Estava escrito errado. TurboStream. Beleza. Vou até trocar isso aqui de lugar. Não. Vou deixar aqui. Só para a gente ver funcionar. Beleza. 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 F5. Apaga. Novo. Deve ter parado. Deve ter parado. Deveria. Não. Por que que ele não parou. Vamos descobrir. Format. . TurboStream. Create. . TurboStream. . Vamos colocar um puts aqui. Carreguei. Beleza. F5. Show. Destroy. 5. New. F. F. Great. Apesar de ter vindo para cá. Não chamou quem ele deveria ter chamado. Interessante. Format. . TurboStream. Hum. Não está errado. Tirar uma dúvida. Contro. Barra de espaço. Vamos tentar de novo. Show. Destroy. Novo. F. F. Create. Perdi ele de vista. Se eu tivesse com isso aqui. Está escrito certo. Stream. Quando ele cria um article. Se eu estou criando no lugar certo. Certo. Estou criando no lugar certo. Articles. Control. Create. As. TurboStream. Acerto isso aqui. Então ele está mandando. Certo. Ele deveria vir para a nossa action de. Create. . TurboStream. . Erb. E deveria ter isso escrito. Ah. Está aqui. Acho que eu uso. Ele só não. Parou lá. Mas está bom. Deixa eu colocar aqui um. Binding. . IRB. Putz. Ah. Ele está chamando certo. Desce. Sobe. Volta. F5. Pull. Destroy. Novo. F. F. Create. . Opa. Está aqui. É que eu não estava enxergando. Estava funcionando assim. Então. Isso funciona. O que faltou. Foi que eu deveria ter colocado um. Mas funcionou. A gente olha aqui na base da página. Para ser chatinho de ver. Espera aí. Está bom. Aqui. Ele printou o que a gente colocou aqui para printar. Isso aqui deveria ter sido um código Ruby. Etc. E tal. Mas está bom. Dito tudo isso. Então. Se a gente inverter aqui. Vou até voltar para a gente ver. Como curiosidade. Então. Vou até colocar aqui. É. Igual. Ah. Nem preciso do igual. Putz. Ah. Não precisa nem. Vou colocar igual. Beleza. Então. Se eu voltar aqui. Destroy. Não tem. Tá bom. Volta para cá. Tá. Ah. Se eu voltar aqui. Articles. Show. Destroy. Volta. Vamos botar. FFF. FFF. Ó. No controle. Ele está vindo depois do HTML. Create. Nada. Content Missing. Mas criou. Agora se eu inverter eles. Quero dar preferência para o TurboStream. New. F. 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 Não deu ruim. Apesar dos pesares. Não deu ruim. Não deu ruim. Ah. Aqui ó. Prentou tudo que eu precisava. Agora ele chamou. Funcionou. Então. Isso aqui é algo a se atentar. Se você colocar ele ao final aqui. Ele vai começar para o HTML. Depois chega no TurboStream. Então. Normalmente que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Mas. Fica aqui de curiosidade. Beleza. Então a gente está chamando nosso TurboStream. E esse cara aqui. Para quem viu o vídeo de Ajax. Que tem no canal ali. A gente vai ter uma ideia similar. Mas ao invés de fazer com JavaScript. A gente vai usar o próprio. TurboStream. Que ele tem algumas actions. Que a gente pode dar um append. Para colocar. Depois um prepend. Para colocar no início. Replace. Update. Cadê? Remove. E etc. Então. Vamos brincar um pouco com esse cara. Se eu estou criando. Eu quero que ele apareça na minha lista. Então. O que eu vou querer. Eu vou querer. Turbo. Stream. Ponto. Eu quero no topo. Ou no final. Eu quero no topo. Vamos dizer no topo. Prepend. em algum ID. Mesmo esquema de antes. Mesma coisa do TurboFrame. Que ele vai procurar por IDs. Então. Eu quero que no início. De alguma coisa. Coloque outra coisa. No início de quem? Se a gente for aqui no nosso. Nosso. Deve ser nosso. Articles. Controler. Só confirmar. Em Articles. Porque daí aparece. Os nossos. Então. Deixa eu pegar aqui. Dão destroy nesse cara. Beleza. Então. Quero que apareça aqui. No topo. Antes do A. Então. Se a gente for nas views. Na nossa. Index. A gente tem. Esse cara aqui. Que já tem um ID. Mesmo que ele não esteja com o TurboFrame. Ou etc. Ele está marcado. Mas ele tem um ID. Então. Eu posso vir aqui. E falar que eu quero. Colocar no início. Desse cara aqui. No início desse cara. O que? Ah. Uma renderização. De um article. Então. Posso fazer mais ou menos. A mesma coisa. Que ela fazer uma listagem. Então. Esse article aqui. Diferente aqui. Vem daqui. É um arroba article. Simples. Assim. Então. Ah. Fez uma requisição lá. Eu vou responder. Com o meu. TurboStream. Que é o mesmo nome da minha action. Chegou o nome da minha action. Eu posso dar um. Prepend. Append. Replace. Remove. Eu quero. Quando eu estiver criando. Que ele coloque no início. Do meu. Do meu. Elemento. Que tiver o ID. Articles. Esse carinha aqui. Como ele já fazia. Algo parecido aqui. Vai funcionar. Sem problema nenhum. Então. F5. Vamos ver o que acontece. Dessa vez. New. FFF. 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 Funcionou. Já está colocando. Olha lá. Que bonitinho. Vou até colocar aqui. No. Article. No final dele. Cadê. Um HR. Não sei se vai funcionar. Com o Tailwind. Funcionou. Perfeito. Então. Vou apagar esse cara aqui. Ainda não está funcionando destroy. Mas. Ah. Temos um cara lá. Quero colocar antes. Então. B. B. Magicamente. Ele vai aparecer aqui antes. Perfeito. Olha só. Que beleza. Então. É mais ou menos. Esse aqui. O básico. Do TurboStream. Você vai. Uma requisição. Ele vai. Responder. No formato. Do TurboStream. Que vai ter um arquivo. TurboStream. Que vai ser o mesmo nome. Da Action. E nele. Você vai dar. Um. Prepend. Append. Tudo isso. Que está aqui. No Handbook. Append. Prepend. Replace. Beleza. É. Eu posso colocar mais de uma coisa aqui por vez. Posso. Eu posso aqui ter. Um que atualiza. Outro que tira. Por exemplo. Eu quero. Atualizar. Que vai para cima. Mas eu quero tirar um botão. Que tinha na tela. Porque não vai fazer sentido. Então. Eu também pego a ID daquele botão. Eu removo. Aí o outro. Eu atualizo mais dois lugares diferentes. O TurboStream. Bem poderoso. Dá para fazer bastante coisa. Só toma cuidado. Para não fazer uma. Salada mista aqui. Mas. É bem poderoso nesse sentido. Beleza. A gente já fez o Create. A gente tem outro problema aqui. Pô. Que nem a gente viu ali. 5 aqui. Cadê? Eu quero apagar o B. Se eu vier aqui. No Destroy. Ele dá Content Missing. Aqui ele apaga de fato. Mas dá um Content Missing. Então. O que que a gente vai fazer. Vem aqui. No Destroy. Fala que eu quero. Responder no formato. . Turbo. . Stream. E agora a gente tem que ter um. Destroy. Vem aqui. New File. Destroy. . 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 E aí que ele vai ser parecido com esse cara aqui. Certo? Só que como eu não vou adicionar nada. Não preciso mandar renderizar. E não precisa ser um bloco. E eu quero. . 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 Poderia colocar aqui. . 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 que eu precisar fazer. Ah, quero apagar esse aqui, também posso. Ah, constant, tudo bem, isso aqui foi o dependent, destroy, etc e tal, que deve tá faltando lá, mas tá bom, funcionou. Então agora eu posso simplesmente começar a adicionar aqui. Perfeito. Agora o nosso destroy, line article, deixa eu ver se tá aqui. Show this article, não. Como ele tá renderizando esse cara aqui, que deve tá aqui, o destroy. Como é que ele renderiza o article ali? Não sei se, é, pode ser. Posso tirar ele daqui, por exemplo, voltar pra, cadê, 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 cadê? Pra cá. Vamos ver como é que ele se comporta desse jeito, trazendo o botão de destroy pra cá. 5, show destroy. Se eu for em home, show destroy, eu não deveria poder ver dos outros, mas tá bom. Isso aí, a gente deveria proteger primeiro no controller, deixa eu só ver se tá certo. Article font files, article likes where, não, esse é o like, cadê, destroy, destroy. Arroba article que vem do current to, tudo bem, então ele não vai poder apagar se não for meu, mas então vamos tirar ali do, do, do front, só pra, quesito de, deixar um pouquinho mais, mais interessantezinho esse código. Então se, arroba art political . User.id Emilar current.user.id Ah, ele mostra esse cá, deixa eu ver se eu não errei nada. Aqui é só article, é arroba article, perfeito. Volto para cá, beleza, o que for meu eu posso destruir, o que não é meu eu não posso destruir, perfeito. Então, se eu vier aqui, show this article, peraí, está aqui nos articles não, na home, beleza. Se eu vier aqui e quiser apagar o F, ah, peraí, peraí, vamos ver o que erro que dá, no route delete articles, perfeito, porque esse cara aqui deve estar com algo errado aqui, botão destroy this article, arroba article, method delete, vamos ver se é o que eu estou imaginando aqui, pode ser turbo, data, dois pontos, abre e fecha, vamos ver, quero apagar o F, ele deveria ter passado o arroba article, para onde que ele foi? foi para articles, deixa eu só ver para onde ele foi, ah, aqui ele deu um post, ele deu um post, vou mudar link to, link to, volta, F5 articles destroy, ele fez isso no arroba articles, então tá quase lá, aqui tá, data, data turbo method, delete, tá certo, esse aqui deveria ser o article path, aqui ele deveria entender, opa, article path, que deveria entender que esse cara aqui, volta para cá, tá, article, no action show, estou passando alguma coisa errada para esse cara aqui, quando tiver nesse cara aqui, eu tenho que ir nesse cara aqui, então, abre aqui, rails, routes, menos g, article, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui o destroy, que é um article path, tá certo, aqui é um article path, passando arroba article, que não tem arroba article, tá, é o problema de tudo, então, tira isso, tiro isso, volto para cá, F5, se eu voltar para os meus articles, destroy, pronto, funcionou, aqui ó, bonitinho, deixa eu ver se eu posso botar aqui o button to, busca melhor, new, FFF, FFFF, vai criar lá, beleza, mas ele cria sempre por causa do, 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 desse cara aqui, então, na verdade, esse cara aqui, tem que estar aqui, e não ali dentro, vamos ver de novo, então, destroy, então, se eu colocar um destroy, ele está indo para onde? um patch, e provavelmente aqui o link to, daí deveria ser aquele method lá, vamos ver, articles, destroy, beleza, funcionou, então, vamos lá, FFFF, FFFF, criou, quero apagar, pronto, tudo continua funcionando, olha que beleza, então, com isso a gente conseguiu agora já criar tanto o create, quanto o destroy, e que nem a gente falou, a gente pode fazer algumas outras coisas, vamos ver, eu dou um show, dou um back, back, vamos ver show, então, se eu quiser colocar um edit, o edit dá um content missing, então, se eu quiser colocar o edit ali mesmo, cadê, 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 deve estar no index, talvez, index, vai enderezar o article, o article vai ter o show, puxou, deve estar com edit desarticle, que daí não faz mais sentido ter ele aqui, então, eu volto aqui para o nosso article, tá bom, deixa eu ver se eu, se eu colocar ele aqui, se fica bom, F5, e aqui não é mais isso, vira isso, tá, então, se eu for em articles, só é uma coisa home, apesar de poder ver todos, que também não fica legal, talvez seja melhor que eu deixar ele junto aqui com o destroy, beleza, posso editar e apagar os meus, tá bom, então, articles, se eu clicar em edit, ele dá content missing, beleza, então, quando eu der um edit, eu vou querer que nosso, que esse colega aqui, vire aquele colega ali, então, quando a gente chamar o nosso edit, eu vou mostrar todo esse cara aqui, que não me interessa mais, eu vou tirar isso aqui, eu vou tirar isso aqui, eu vou colocar um edit turbo frame, frame, do, end, beleza, e aí ele vai continuar renderizando o form de article com esse article, a diferença vai ser nesse cara aqui, então, apareceu todos esses caras aqui, eu quero que na verdade esse cara aqui, também tenha esse cara aqui, esse cara aqui, com esse cara aqui, edit, apesar dele ter funcionado, ele substituiu o cara inteiro, vamos fazer diferente para ver se funciona, e pronto, pronto, eu quero editar o de cima, ah, perfeito, vocês podem ver aqui, continua lá, só que aqui, então, tem uma jogadinha, para eu fazer esse cara funcionar bonitinho, eu quero, do, será que no new tem? tem, esse cara aqui, no edit, vamos ver o que acontece, então, beleza, vim em articles, quero editar o F, edit, beleza, mas posso voltar ele e colapsar, quero editar o de cima, beleza, agora eu posso, por exemplo, editar, entre aspas, ao mesmo tempo aqui, perfeito, porém, quando eu der o edit, der o update, hum, funcionou, vamos ver se ele funciona de fato, é, T, T, olha que beleza, então, tá aí, beleza, com isso a gente já consegue, começar a brincar mais um pouquinho, porém, se a gente quiser fazer, explorar assim, por explorar, vamos aqui no nosso update, um format, ponto, turbo, stream, abre e fecha, desce, articles, é, update, ponto, turbo, turbo, underscore, stream, ponto, rb, hum, a gente pode pegar aqui o nosso, let's try não, é o nosso create, podemos colocar o nosso update aqui, e vamos ver o que a gente tinha quando a gente estava no nosso edit, o edit tem isso mais isso, então o que a gente vai querer é que esses caras aqui entrem ali, então se a gente voltar aqui para o nosso update, ao invés de simplesmente render article, vou colocar isso aqui, que eu perdi coisa ali, pelo visto, cadê ele, cadê ele, cadê ele, tu, 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 não, é que eu copiei errado mesmo, esses coleguinhas aqui copiam, então no nosso update, eu queria que aqui dentro tenha isso, bem similar ao que a gente estava tendo, só que ao invés desse cara aqui, vira só article, se eu não me engano, não, acho que era arroba article mesmo aqui dentro, beleza, só que o que a gente vai querer, eu quero substituir, esse carinha aqui, quem? esse mesmo cara aqui, então, eu posso vir aqui e colocar don underscore id, abre e fecha esse cara aqui, beleza, então se eu der um edit, colocar agora y, 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 update, alguma coisa crashou, apesar de ter funcionado, porque não tem mais, porque eu tirei ele de lá, então, e não tenho form aqui, eu que estou comendo bola aqui, é, em vez do edit, seria que nem o show que é um render, desse cara aqui, então aqui, eu não quero formulário dele, eu quero render article, perfeito, vamos lá, quero editar o, cadê? o y que tem 3 likes, edit, agora eu vou chamar o update, pronto, na mesma tela assim dá aqueles, ah, não sei das quantas, blá blá blá, tudo deu certo, etc e tal, ó, um pequenozinho bug ali de botões, mas nada demais, então, agora eu posso fazer direto aqui a alteração também, então, ó, 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 tem o tempo real aqui em cima, ó, que beleza, hein? Então, a gente viu aqui o replace, ah, e como eu disse, isso aqui é só questão para entendimento, se eu não me engano, você pode fazer direto assim, que ele também vai entender, então, edit, ah, o U vai virar, ah, perfeito, agora só para vocês verem que ele vai trocar de posição, né? quer dizer, não porque eu coloquei um, não era um novo, né? Vamos apagar esse cara aqui só para mostrar, então, é A, vamos criar o B, 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 ele vai colocar no topo, porém, se eu não é F5, ele vai para baixo, não é o que eu quero, então, eu posso vir aqui no meu articles controller, no meu index, ponto, order, order, created at, dois pontos, dois pontos, desc, deixa eu ver se ele não vai crashar, perfeito, então, o B agora fica no topo, independente disso, então, posso vir aqui, agora colocar o C, C, vai ficar no topo, antes do A, e se eu der um F5, ele vai continuar no topo, beleza, consigo ver os detalhes, consigo editar, agora vai ser o D, D, perfeito, posso fazer isso, posso fazer bastante coisinha aqui, beleza, com isso, a gente já conseguiu ver aqui, a gente já tem o principal dele, que seria o append, prepend, replace, sem nenhuma linha de JavaScript, onde que isso aqui pode ser interessante, eu pretendo trazer mais algumas coisas, mas, ahm, sei lá, você vai fazer um nested form de um usuário que vai ter vários telefones, você quer adicionar e retirar dinamicamente, sem tocar em JavaScript, você pode usar o turbo frame, o cara clica no botão, vai adicionar uma lista, a lista vai estar lá, e ponto, pronto, ah, quero remover, você dá um remove, um turbo stream, e ele remove de lá, sem uma linha de JavaScript, então, é bem simples e bem poderoso isso aqui, agora, eu tenho mais coisa pra mostrar aqui de interessante, e é, que eu vou precisar diminuir um pouco, deixa eu, eu vou, eu vou limpar todos os artigos, eu vou limpar todos os artigos, realc, não sei se ele vai deixar, article.this.right.all, o que ele diz lá, que tem alguém, que tem, ah, likes, porque tem like, também tá lá, tá bom, like.destroyal, pronto, e aí, article.destroyal, beleza, então agora deve estar limpo, não deve ter nada, de nada, de nada, de ninguém, nem aqui, nem aqui, nem aqui, beleza, então, vamos brincar um pouquinho, vou dividir aqui na metade, dá um ctrl, shift e, isso, uma outra aba privada para poder logar com outro cara, beleza, aqui eu tô com um x, deixa eu diminuir um pouquinho para deixar certo para vocês, então, localhost.login, y, arroba, y.com, 3, 4, 5, 6, aqui eu tô com um y, aqui eu tô com um x, aqui eu tô em todos os artigos, e aqui eu poderia também estar em todos os artigos, mas beleza, digamos que eu esteja na página principal, eu ir lá na página principal, por algum motivo, todo mundo tem que ver ao mesmo tempo as coisas, a gente pode brincar um pouquinho, bem, vamos fazer o seguinte, eu vou fechar todos esses caras aqui, close all, vou comitar isso aqui, então, git add.git commit-m, add turbo stream on articles, add turbo stream on articles, beleza, só para deixar claro o que a gente vai fazer aqui agora, beleza, vamos fazer uma regrinha aqui, se todo mundo estiver no meu index, eu vou querer que fique escutando, fique ter uma conexão ativa com o back, para qualquer atualização do back, o front ser avisado, porque normalmente a gente pede algo para o back, aí o back responde, é assim que ele rastreia, porém, nesse momento a conexão fecha, agora com o turbo stream, a gente pode usar os web sockets, e, pô, a gente bate no back, e a gente mantém uma conexão ativa com o back, ou seja, eu já não estou mais só mandando para o back, o back respondendo, eu mando para o back, o back fica lá ouvindo, e qualquer alteração, o back pode inicializar um envio de dados para o front, quando ele achar que tem que enviar, então, vamos fazer o seguinte, quem estiver aqui no meu index, vai estar ouvindo num canal, vai estar sintonizado, vou chamar assim, não é a melhor forma, mas acho que vai fazer, vai dar, vai dar para entender, e eu vou colocar, por exemplo, aqui, turbo, stream, from, e aqui a gente pode colocar, o que a gente quiser, vou chamar por enquanto de batata, para a gente achar facilmente, então, se eu falar isso aqui, já é o suficiente, para eu manter uma conexão, vamos dar uma olhadinha, no que está acontecendo, se eu olhar aqui, ctrl shift nesse cara, ctrl shift nesse cara, aqui eu estou no meu index, aqui eu estou no articles, vou dar um f5, vou dar um f5, se a gente olhar aqui no articles, a gente tem esse cara aqui, que é uma conexão, eu coloquei ele onde? No meu index de articles, não é onde eu queria colocar, eu quero colocar lá no outro, vou colocar lá na home mesmo, e é aqui, então, todo mundo que vai na home, eu quero que isso fique escutando, perfeito, então vocês podem ver, que aqui tinha esse cara aqui, show, ele não fecha assim, então, limpa, aqui vocês podem ver, que está o 200 limpo, f5, f5, agora eu passei lá para o index, a gente tem aqui um cabo, que vocês podem ver, que está ligado, ele está de pé, ele não simplesmente foi e acabou a conexão, ele existe e está lá, beleza, então, quem estiver aqui na home, está vendo esse cara, e o que eu posso fazer com esse cara? Eu posso vir aqui, e de várias formas, avisar, quando algo estiver sendo feito, então, vamos lá, se a gente for nos nossos controllers, no articles control, na hora que alguém cria um artigo, antes de fazer tudo aquilo que ele já fazia, a gente pode injetar um comportamento aqui, e a gente pode falar aqui, turbo, dois pontos, dois pontos, streams, channel, tem outros comandos, mas esse aqui é bem interessante de brincar, e esse cara aqui vai receber alguns parâmetros, então, o primeiro é o canal de conversação, em que canal que ele vai fazer esse broadcast, para todo mundo que estiver nesse canal vai escutar, a gente pode colocar aqui uma action, e a gente pode colocar aqui, sei lá, repent, beleza, além da action, a gente pode colocar um target, para dizer qual elemento que ele vai mirar ali, a gente pode colocar aqui uma partial, e dizer qual partial que é, se a gente quiser também, a gente pode colocar um locals, que vai ser as variáveis dessa partial, então, vamos ver o que eu quero fazer com isso, quando alguém criar um novo artigo, eu quero, mandar um artigo, para todo mundo que estiver escutando, então, se a gente olhar agora aqui no, nesse cara aqui, a gente tem esse, render articles, esse render articles, não tem nada de nada vezes nada, tá bom, então, vamos colocar div, sobe, beleza, a gente coloca aqui um id, que vai ser, home articles list, beleza, então, primeira coisa, eu quero que todo mundo que estiver, no canal do batata, vamos chamar de batata channel, não está muito legal, homestream, beleza, vai servir para a gente, então, todo mundo que estiver aqui, na homestream, vai receber, um prepend, vai ser colocado no início de um elemento, aí, de qual elemento, desse elemento, uma partial, que no caso aqui, a gente está usando de article, então, a gente vai usar esse, nossa partial de article, está dentro de articles, então, a gente pode vir aqui, falar aqui dentro de articles, vai ter o nosso article, que é a nossa partial, e ela depende, de um article, então, se a gente voltar aqui, a gente vai ter aqui um, a variável article, que está lá dentro, e ela vai ser, esse cara aqui, beleza, com isso, é todo mundo, que estiver nesse canal, vai receber um prepend, no elemento, x, uma partial, com essas variáveis, e depois, ele vai fazer, o que ele vai fazer, lá no, dentro dele, vamos ver se isso aqui, funciona, f5, f5, eu estou aqui, em articles, e aqui eu estou no, index, que é onde tudo acontece, new, ffff, vamos ver se eu não errei nada, né, create, to, 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 escrevi errado, to, 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 beleza, f5, f5, destroy, perfeito, então, vamos de novo, new, fff, ffff, create, to, 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 porque ele deve ter um, user signed, em algum lugar, e eu não sei onde é, que deve ser dentro desse, hum, device que o noto falava, tá certo, porque eu tenho aqui o meu, acho que se eu coloquei, signed, onde que eu coloquei esse signed, que ele está dando ruim, tb%, ctrl f, ctrl s, ctrl shift f, esse cara aqui, na nave não, esse cara aqui, tá dando ruim pra gente, porque ele não vai ter esse cara aqui, por causa de algumas limitações, Então, se oferece o likes, etc e tal. Tudo bem, então. CurrentUser.present Aí ele vai dizer que não existe esse cara. Funciona. Sem precisar de muito mais coisa. Vamos ver se ele continua dando ruim. Então, f5, beleza. Destroy, f5. New, fff, fff, fff. Create. CurrentUser não vai funcionar, beleza. Vamos chamar sim só para a gente resolver por enquanto. Aí ele vai dizer que não existe esse cara aqui. Dá um safeNavigationOperator. Caso ele dê nulo, virar um falso. Ele não entra. E aí lá no nosso... Lá no nosso articles.controller. Eu poderia fazer isso, que é igual a... Isso. Vamos ver o que ele faz, se ele permite dessa forma. Eu coloquei vírgula? Não. Vírgula. In the final local currentUser for actionViewBase. Porque esse cara aqui não vai ter esse cara aqui... Que eu perdi ele de vista. In the final currentUser... Vamos ver se eu consigo enganar ele só um segundo para ver se isso funciona. Não é uma boa prática o que eu estou fazendo, mas só para a gente seguir vida aqui. Tá bom? Então se eu der um show, se eu vou estar em articles, se eu vou estar em home, articles. E aí ele não deveria ter. Então esse cara aqui tá certo. Esse article aqui é usado em alguns lugares. Vamos ver se ele permite ou se ele vai crashar também. Tá bom? Então é... Destroy. Limpa. New article. FFFFF. Vai falar porque eu tenho que pedir esse cara aqui. Se eu quiser fazer dessa forma por causa dos likes. Se eu queria fazer esse like de outra forma depois. Mas tá bom. Vamos ignorar o like por enquanto. Depois eu arrumo ele. Só para a gente seguir vida e ver funcionando. Beleza. Volto para cá. Destroy. Limpa. F5. Novo. FFFFFF. Create. Igual. CurrentUser. Edit. Eu tenho outro lugar que usa esse cara. Entendi. Então Ctrl F. Ctrl Shift F. Ctrl V. Um pouco para baixo. Que é o Edit. O Destroy. E eu posso usar esse cara aqui. E é... Article. User ID. For igual a... Esse cara. E comercial. Senão ele não pode nem editar. Destruir. Tá bom. Tá bom. Go back. Vou tirar esse estilo aqui. Deixar qualquer um poder tentar. Depois a gente volta a isso. E... Esse aqui tem que ter. Senão vai dar ruim. Pronto. Destruir. 5. 5. New. Agora deve. Otimismo. Olha só. Todo mundo que tiver agora. Vai ver em tempo real. E vai receber em tempo real. Então. Vamos brincar de novo. Digamos que eu tivesse aqui. Vamos reduzir mais um pouco. Pode diminuir mais? Né. Esse aqui. Dá para me diminuir bem? Dá. Será que eu tenho outro coleguinha? Eu tenho o Falcon. Nunca usei o Falcon, mas... Vamos lá. Abre. Fecha. Local. Host. Porta 3. Mil. Beleza. Então eu tenho o X. O Y. Eu vou puxar para cá. Enquanto faço o login. Só para vocês verem. Z. Arroba. Z. Ponto. Com. 3. 4. 5. 6. Beleza. Aqui então estou com o X. Com o Y. E com o Z. Então se eu vier aqui agora. Dando no F5. Todo mundo está. Está lá. Sendo que o Y e o Z. Estão. Na Home. Esse aqui está em Articles. Se eu vou criar um novo article. Não vou clicar em nada. Só vou clicar em Create. Beleza. Então esse cara aqui. Tem alguma restrição desse Falcon. Que. Precisa de outro browser. Beleza. Arrumei aqui o Opera. Então aqui. Estou com o X. Com o Y. E com o Z. Deixa eu pôr ele para cá. Só para a gente poder enxergar um pouquinho melhor. Beleza. Ainda está ruim. E para baixo. Beleza. Então. Esse e esse estão inscritos no canal. Que está lá na Index. Esse aqui. Está em Articles. Pode colocar aqui. No. No. Post galera. Uhul. Vamos ver a mágica. A mágica. Ah. Está lá. Todo mundo que estiver no canal. Recebe na hora. Em tempo real. Com os WebSockets. Então. Basicamente. O que eu fiz. Vamos de novo. Essa aqui é uma boa parte. Todo mundo que acessar esse Home Index. Por ter essa tag aqui. E vai se inscrever no canal. Home Stream. Eu coloquei um. Um ID. Em que eu quero alterar. Dessa página. Por exemplo. Eu quero que isso. Que é o que um evento dispare aqui. Quando o meu controller. Criar. Seja lá de onde for ali. Bater aqui. Um novo artigo. Então. Conseguiu salvar o artigo. Deu certo. Antes de fazer aquelas coisas. Que a gente já viu ali. Do Tuber Stream. De adicionar para quem está vendo. Eu vou. Colocar para todo mundo. Vou dar um Broadcast. Para todo mundo que estiver no Home Stream. Com a Action Prepend. Para colocar no início. De quem? Da nossa lista aqui. Dessa div ele vai colocar. Aqui. Então ele vai dar um Prepend. Do que? De uma Partial. Qual Partial? A que está em Articles. Articles. Ou seja. Esse coleguinha aqui. E ele vai depender do nosso artigo. E no caso que a gente fez uma gambiarra ali. O Current User Tempo. Para evitar de dar erro ali. Com o Device e o Ordem. E todo mundo pode receber isso aqui. O que vocês podem fazer. São muitas coisas. Que podem dar muito poder. Isso aqui. É Chat em tempo real. Notificações. Dashboards. Index. Que todo mundo tem que ver. Quando algo sai em tempo real. Meu. É muito poderoso isso aqui. Bem simples. Bem direto ao ponto. Ah. Mas isso aqui ficou feio demais. Não. Tem problema. Vamos. Comentar esse código. E vamos. Vamos brincar. Vou tirar esse cara aqui. Só para ficar melhor de visualizar. Como vocês viram já. Esse cara vem até aqui. Estica um pouquinho esse. Estica um pouquinho esse. Reduzo um pouquinho esse. Pronto. Todo mundo é feliz. Cinco. Deixa eu apagar esse cara aqui. Beleza. Vamos ver se o mesmo comportamento. Consegue ser feito de. De outra forma. A gente pode colocar isso. Em. Outro lugar. Em alguns casos. Vai sim fazer sentido. Então na model. De article. Como a gente está fazendo. Toda vez que cria. Não quer ficar brincando. Para lá e para cá. A gente pode chegar aqui. E falar. Algum. Certo. After. Create. Commit. Então. Depois que o create. Der certo. Etc. E tal. Quero dar um. Broad. Cast. Só que aqui. Eu já posso falar. Action dele. Repend. To. E aí. Eu posso passar. Todas aquelas coisas. Que a gente estava passando aqui. Sendo que a primeira ali. Como uma string. É para. Para o canal. Beleza. E. Nesse canal. O que que eu preciso passar. Aliá. Tem um. O action já está lá. Eu quero passar o target. Pô. Mas além do target. Também preciso passar partial. Pô. Além da partial. Eu acho que também preciso passar o. O locais. Pô. Aqui eu fiz besteira. Claro que isso aqui. Não está do jeito mais adequado. De visualização. Né. Assim deve dar para. Entender. Esse cara aqui. Eu passo para cá. Esse cara aqui. Eu faço assim. Assim deve dar para enxergar. Esse cara aqui. Só para a questão de visualização. Fazer. Isso aqui. Isso aqui. Pronto. Assim dá para entender. Posso fazer isso aqui. Direto aqui. E às vezes nem precisa de tudo isso. Então. Descer. Subir só para. Certeza que nada vai interferir. E vamos ver se o comportamento continua igual. Então. F5. 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 Tudo novo. FFF. FFF. Cria. E. Algo deu errado. Eu não tenho. Current user. Nesse cara aqui. Porque eu não vou ter realmente. Não tem problema não. Nesse caso aqui. Eu posso passar como nulo. Volta. F5. Cadê o outro? Pera. F5. Destroy. Destroy. É que aqui não vai ter o nosso destroy lá. Beleza. Então. Estou na home. Estou aqui. De novo. Article. Porque ele não vai ter o arroba article. Porque esse cara aqui vai ser o self. F5. Destroy. F5. Volta no outro. F5. Não tem nada. Tá bom? Vamos de novo. FFF. Perfeito. Tudo continua funcionando. Então. Dependendo do caso. Você pode achar que faz mais sentido. Colocar na model. Com o commit. Ao invés de um control. Às vezes pode colocar. Depende de onde você achar que vai fazer mais sentido. Mas. Com isso. A gente conseguiu ver ali. Que o turbo stream. Tem bastante coisa. Ele é bem flexível. A gente pode dar o turbo stream aqui. Fazendo o nosso arquivinho. Nas views. Busca um nome adequado. Que eu acabei de perder de vista. Por exemplo. Desse jeito. Ou. Simplesmente para remover. A gente viu que a gente também não precisa desse DOM ID. Que é critério. Além disso. A gente também viu que a gente pode usar o turbo stream. Onde a pessoa pode. Se registrar. Quando bater numa view. Ou se estiver naquela view. Ela está registrada num canal. A partir desse canal. Ela pode receber. Comandos. Como o Broadcast. Que vai ter um Prepend. Append. Removal. Seja lá o que você. Achar melhor. Um Target. Partial. Locals. E atualizar dinamicamente. Assim. Todos os componentes. Que você quiser ali. Isso é uma linha de JavaScript. Simples. Direto. Reto. Isso aqui é uma maravilha. Eu pretendo trazer depois. Um projetinho mais bonitinho. Com isso aqui. Eu tenho até ele pronto. Só que eu preciso estruturar. Como apresentar aqui. Um projeto bem legal. Por sinal. Para falar a verdade. E. A gente poderia brincar um pouco mais. Mas eu acho que eu já estou estourando bastante o tempo. Depois eu vou trazer mais coisas. E vamos continuar estudando. Porque ainda não acabamos com o Hotwire. Até o próximo vídeo. Espero que tenha se divertido. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL